Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Ceará pra você. E olha a informação, Marquinhos Santos revela lesão de Mendoza e detalha a situação divina para Fortaleza e Ceará. Vamos ver essa informação com detalhes pra você aqui no canal Roberto Kodama, mas antes eu te convido. Alô meu amigo torcedor do Ceará, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. E com o 0x0, diante do Cuiabá, o Ceará se tornou o time com mais empates no Brasileirão 2022. Ao todo, são sete empates. As equipes entraram em campo neste sábado na Arena Pantanal. O resultado fez o Alvinegro dar um salto na tabela. Agora em décimo, a equipe mira o Clássico Rei pela Copa do Brasil e terá desfalques importantes. Há menos de uma semana, no comando da equipe, o técnico Marquinhos Santos avalia o panorama, elogia o trabalho deixado por Dorival e projeta o duelo com o maior rival. Palavras de Marquinhos Santos. O Mendoza foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 para 2. Estamos tratando e vendo possibilidade de tê-lo para o confronto de quarta-feira, mas não oferecia condições para esse jogo frente ao Cuiabá. Em relação ao Vina, ele não foi preservado. O Vina acusou um desgaste muito grande e, com os parâmetros que tivemos nas avaliações, foi decidido que, neste jogo, estaríamos colocando ele em risco para uma possível lesão. Ele não suportaria mais essa intensidade. Já está em processo de recuperação. A projeção é de que ele se recupere para o jogo de quarta-feira, explicou o técnico. O Ceará encara o Fortaleza em jogos de ida e volta nas quartas de final da Copa do Brasil. O momento é inédito para as duas equipes. O primeiro duelo será no dia 22, próxima quarta-feira, na Arena Castelão. É um jogo que mexe com a cidade, disse o treinador. Sabemos o peso e o tamanho dele, mas a temporada é longa. É um jogo que, em 180 minutos, vai decidir a equipe que tiver mais competência para chegar às quartas da Copa do Brasil. Não é esse primeiro jogo que é decisivo, mas o segundo. Vamos analisar e ver os atletas que estão em melhores condições. Sempre vamos ter a melhor equipe que tiver para cada jogo. Não tem essa história de poupar. Não gosto de poupar jogadores. Sempre procuro colocar aqueles que encontram-se em melhores condições, sejam elas técnico, físico, tático e mental, para que o Ceará possa estar bem representado, afirmou Marquinhos Santos. Está aí, então, uma partida importantíssima. Mendoza é dúvida e Vina deverá estar no jogo contra o Fortaleza na quarta-feira. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque eu sempre trago notícias importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.